Em frente a feira do sol... Ai, o que o sol tá fazendo ali? Ai, aquele carro chato do funk Que lamar que não dá pra ver nada, né? Ai, que bonito, dá pra ver nada Nossa, você passa aqui em dias normais e não tem um carro aqui, não tem nada, né? Agora... Deus me livre! Eu vou ficar me ferro, tô aqui Aqui é aquela parte que fica toda tampada Assim, tem um muro Esse aqui, ó... Esse aqui é a primeira cena Vamos dar um funinho aqui, ó Nossa! Caraca! Mas tem que lá, eu acho, hein? É... É... Agora foi bonito... Onde que nós começa? É... 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 Que má... É... É... Isso aqui, ó... O que que tá na moda? O que que tá na moda? É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL